Eu vou curtir o nosso pé, desde que eu sou deus da vida É o nosso pé, desde que eu sou deus da vida É o nosso pé, desde que eu sou deus da vida Vamos deixar a terra, pra me bater, vamos dar de morra, deus É o nosso amado, dessa nossa bandeira É o nosso pai, como a farinha É o nosso pé, desde que eu sou deus da vida É o nosso pé, desde que eu sou deus da vida É o nosso pé, desde que eu sou deus da vida É o nosso pé, porque nós temos que morrer Alô, região da Espanha Alô, região da Espanha Alô, região da Espanha Alô, região do trabalho Alô, região da Espanha 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 Eu sou a Júlia Essa é minha fé É o meu lugar Que eu vou sair Aqui tem tudo De tudo Sabe de ver Eu preparei a vida Pra se ver Só pra quem já vai ver Essa é a nossa festa Essa é a nossa notícia É a nossa parte É a nossa notícia É a construção É o nosso pé É a nossa notícia É a nossa partida É a nossa partida Só pra quem já vai ver Essa é a nossa notícia Só pra quem já vai ver É a nossa notícia Aqui morreram E eu quero sair Essa é a nossa notícia É a nossa partida É a nossa partida